Boa noite galera, como vai? Tudo bem? Eu sabia que o vídeo ia render, eu sabia. Estou aqui com alguns exemplos, eu citei no vídeo anterior os manuais da RCA. Eu trouxe dois aqui, que são as aquisições mais novas, não são as mais novas, mas são as aquisições que eu consegui. Por último, tem muita coisa aqui, referente a circuitos eletrônicos, de modo geral. Vocês vão reparar, desculpa, eu estou com um pigarro hoje, horrível. Não estou com Covid não, vai ficar tranquilo. Eu já fiz o teste, deu negativo, só uma garganta mesmo. Em maio, junho, julho eu costumo ficar meio assim. Esses são os databooks da RCA, já amarelados. Comprei nos Cebos, até achei para o preço barato. Paguei nada caro aqui, mas são difíceis de aparecer. E, no modo geral, você tem, esse por exemplo, está em espanhol, não é isso? Os circuitos, que eu falei, os circuitos, exemplificando. Eles ajudavam nessa parte. Muita coisa boa. Ah, mas esses componentes já são ultrapassados. Sim, sim, sim. Mas você encontra eles ainda, ou pode substituí-los. Quer substituir por outros? Pode também. Não falta opção no mercado para transistores pequenos. Vamos para esse outro aqui. Onde eu marquei até com o fio do carregador. O que eu comentei lá no outro vídeo, né? Circuito de potência da RCA. O quase complementar, no caso aqui. Esse outro aqui, ó. São as figurinhas que a empresa disponibilizava com a lista de material completo para que você montasse os amplificadores, né? Então, como o foco era vender componentes, no caso deles, os transistores são todos da RCA, tá vendo lá? Então, ó, da época, né? 40411, 40419, 40410, 408, 406, tudo da RCA. Você pode usar transistores atuais, tá? Não tem problema nenhum de substituir, não. Mas era assim que funcionava os databooks, né? Esses são da RCA. Existem outros na coleção. Mas quem quiser os digitais de PDF, lá no grupo Amplificador de Áudios e Projetos, vocês vão conseguir todos eles. E isso aí foi a base de projetos de todo mundo no Brasil. Tá bom, gente? Era isso que eu queria mostrar para vocês.